Seu Sérgio! Seu Sérgio! Vem aqui fora, seu Sérgio! Opa, seu mané! Você é puro aqui, seu mané! Opa, seu Sérgio! Tudo bom, meu filho? Tudo bem, seu mané! Você anda fazendo o que, seu mané? Aqui na minha casa? Nada, seu Sérgio! Eu vim hoje aqui na sua casa Porque eu tive saudade de você Que fazia tempo que eu não via você E vim ouvir você novamente E vim dar uma fraseada com você Para saber como é que está a sua vida E contar um coitinho da minha, viu? Tá bom, seu mané! Seu mané, graças a Deus, mano! Eu estou bem, seu mané! Mané, eu vou buscar até uma cadeira Para poder nós nos sentar, viu? Muito bem, seu Sérgio! E eu trago logo essa cadeira, mano Meu filho! Senta aí, seu mané! Eita! Seu Sérgio! E as suas condições financeiras, seu mané, como é que está? Seu mané, fale para mim! Ah, seu Sérgio! Você agora tocou num assunto importante para eu e para você! Muito bem! Graças a Deus, em boa hora eu digo! Lá em casa não está faltando nada! Está bom demais, seu Sérgio! Eu paguei as minhas contas tudinho! Cagou todo dia? Não vou devendo nada a rato velho! E é, tá bom! Paguei tudo! Lá em casa tem mil, feijão, tem... Tudo! Tem de tudo! Não falta nada! Tem dinheiro, seu Sérgio! Olha, seu Sérgio! Tem um saco de dinheiro lá em casa! Um saco, seu mané! Um saco deste tamanho! Eu deixei lá no pé da parede! Porque ontem o seu botou para fora desmantelado! Eu botei para dentro de sala! E agora nem eu vi ele! Está bom demais, seu mané! Tem em casa sempre! Tem umas coisas, seu Sérgio! É! Que bom, seu mané! Que bom que você... E você, como é que está aqui? Seu mané, eu estou bem, seu mané! Graças a Deus, eu estou com saúde, mas... Eu só não tenho muito dinheiro assim para poder guardar em saco! É! Mas eu estou! É! Eu sei, mas o seu Sérgio... É... É assim... Eu sou uma pessoa... Eu gosto de... De ver... Como é que está a situação dos outros! Pô, eu estou vivendo a sua situação aí! Se caso você precisar de um dia... Para poder... Fazer qualquer coisa para você... Eu estou à disposição! Se você quiser mandar eu ir em uma viagem, eu vou! Se quiser dinheiro, eu empresto! Tá certo! Se quiser trabalhar, eu tenho um serviço! Mas em casa tudo tem! Tá bom, seu mané! Seu mané! Eu vou buscar um cafezinho para poder você comer! Você é bom? Não, seu Sérgio! Eu vou ver! Você agora falou bonito! Vou ver agora, seu mané! Ai! Ai! Vai! Seu Sérgio, tem bolacha? Tem, seu mané! Tá bom! Vou buscar, viu? Hum! Olha, seu mané! A bolachinha é da mole! Tem leite? Tem, seu mané! De que é o leite? É de gado! De gado? É! Tá cozinhado? Tá, seu mané! Eu vou pegar! Ó! Misture! Vai misturar! Hum! Pronto! 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 que tá cheia, tá bom o café? tá bom seu técnico, bota comemos o pacote todinho eu tenho aí, você não trabalha não? é só... trabalha, é trabalho o seu ser é muito mal agradecido, derramei um bocado do leite tô passando mal seu mané? seu ser oi, aqui seu mané, é um doce mané, você pediu tô passando mal você tá passando mal seu mané? tô passando mal seu mané, você tá passando mal? você tá sentindo o que? diga, diga seu mané você tá sentindo o que? tô sentindo gastura e vontade de budejar de budejar? tô passando mal não seu mané seu ser oi esse leite é de gado mesmo? é não seu mané, foi de cabra seu mané, é de cabra o leite eu não posso nem provar e leite de cabra que é seu mané? adoeço logo não sabia não seu mané, não sabia não seu mané oi eita, agora danou mesmo, viu? seu mané, se levanta seu mané vou sentar você na cadeira você vai você fica bom senta aí senta aí seu mané, você já tá mais melhor? tá melhorzinho não, você fica bem vamos logo tô piorando de novo você quer ir pra rua seu mané? eu levo você lá pro metro pra que você botou leite de cabra pra eu? eu cheguei bonzinho aqui e vou morrer morre não seu mané, tem uma você é ocupado, você vai pagar por isso não seu mané, se você pedir um leite de café eu trouxe seu sejo quanto você quer me dar pra eu ficar bom? seu mané, eu não tenho um seu mané nenhuma prata seu mané, oi não tem nenhuma prata ah, se eu tiver dinheiro, eu dar uma mesmo e esse galo? seu mané, é meu seu mané ah, pois se você me der esse galo eu fico bom e você não é responsável por nada não seu mané, é porque eu tenho só esse galo ah, pois eu vou morrer não seu mané não seu mané não seu mané, pois eu vou dar eu vou dar esse galo a você ah, pois você vai dar, pois me desamarri ele vou dar seu mané olha, você vê isso, tá ele é brabo, viu seu mané? você cortar aqui eu vou fazer um negócio muito bom pra você com você que não seria preso pois é, seu mané olha o chapéu leva o chapéu até que enfim ele foi se embora tchau tchau tchau